Mas enfim, bora olhar as cartinhas e bora parar com essa melancolia, porque eu tô chato pra caralho. E deixa o likezão aí, senão o Kid vai te pegar também, beleza? Rapaziada, vamos começar falando da tua carta. A tua carta, você que tá indo do outro lado. Sabe a tua carta, a G99, que você dormiu sonhando com o Yamal e acordou dormindo do lado do Akanji, pé 45? Hein? Hein? Pensa comigo. Você simplesmente dormiu sonhando com o Yamal, com o Nico Williams, dançando o Quero Tchul, Quero Tchá, fazendo a reboladinha ali e acordou simplesmente com o Akanji, pé 45, do teu lado. Simples assim. E assim, galera, eu não tava imaginando, não vou chegar pra vocês e falar que eu sabia, que eu não sabia, né? Eu não sou também um tonto e também nem um charlatão, por exemplo. Mas assim, galera, eu sempre tenho alertado vocês sobre essa questão de carta de graça, tá? Lá no início da live eu comentei sobre isso. O que é que eu falo com vocês? Quando a Yave vem com esse papo de dar carta de graça de evento pros outros, eu já sei que é zagueiro lateral ou goleiro, principalmente quando é seleção, tá? E aqui não foi diferente. Ela deu os melhores Gers pras cartas ali de meio campo pra frente, colocou um G mais alto dos laterais e deu um zagueiro e um goleiro pra geral. São cartas ruins? Eu pressuponho que não. Até porque o Manhã, na versão dele ali de geral, se eu não me engano, 9,7 ou 9,8, tava uma carta decente. Se essa tiver na linha, ok, certo? E o Akanji aqui, cara, se a gente parar pra analisar, a altura dele é perfeita, só que o peso dele é um pouco acima, né? Ele não é um cara leve. A perna boa dele é excelente. As fintas são ruins. O fôlego também é ruim. Mas a gente tem que levar em consideração a característica especial dele. Que se fosse, talvez, aqui, um média-alta defesa, seria uma carta um pouco mais confiável. Mas a gente pode utilizar e ver a qual é. Porque se a gente comparar com os zagueiros pesados do jogo, a agilidade 86 não tá de tudo ruim, certo? E a velocidade dele é progressiva. Então, é uma carta ali que pode ser tanto bugada quanto pode não ser. Eu acho que hoje, essa carta aqui, ela deve estar numa linha do Hüdiger, tá? A nível de gameplay. Tem muito físico. Eu acho que é o grande ponto da carta. Poder de marcação bem top. Não é uma carta muito técnica. Não é uma carta com uma condução boa. Mas tem disputa divididas. E é uma carta aqui que dá pra usar. Beleza? Então, assim, manos, num primeiro momento, eu não acho o Terra Arrasada. Mas, pra muita gente, pode ser que não sirva. Veio o Manhan Venom, simbionte. Veio ele. Galerinha, até aproveitando, manos, eu acho, cara, que as stats do manhã estão boas, tá, galera? Sendo muito sincero, não vamos demonizar a parada, não. Que daqui a pouco tá vindo gente aqui na live, falar que carta do manhã é ruim, sabe? Então, assim, é isso, sabe? A carta dele tá com umas stats legais, sabe? Mas goleiro é aquele papo, tem que testar. E eu já vi a carta dele em game, geral 97 ou 98, é ótima, sabe? A galera que demoniza não pegar o Nico Williams, por exemplo. Apesar de eu acreditar que a Yei tá errada, por exemplo, também. Poderia ter mais 99 aqui, beleza? Mas, assim, vamos olhar as outras cartinhas aqui que a gente não olhou. Rapaz, olha o ritmo desse Walker, mano. Caraca! Caraca! Calei! Meu Deus do céu, hein, mano? Que carta, hein? Olha isso! Olha a condução do ladrão! Olha a força do cidadão com 1,83, mano. Brabíssimo, mano! E, geralmente, as cartas do Walker, elas são bem equilibradas, né? Geralmente tem alta alta. Ainda tem arremesso longo. Aí, no caso, mano, vamos olhar outra carta aqui, ó. Aí, do lado, a gente tem a carta do Cucurela. Que ele tá no ritmo 100. Técnica dele tá 93. Se a gente analisar, é um cara com cruzamento top. A nível geral, de perna boa, tá normal. Se a gente analisar as fintas, até que estão normais também, poderiam estar melhores. A dedicação ao jogo dele tá alta alta. Então, a tendência é que seja um lateral bem equilibrado também. Só que o nível de marcação dele também tá alto, hein, galera? Eu acho que é uma carta bem top aqui também, tá? Bem top. Sendo que ele tem 1,73, a única coisa que quebra nele aqui, de maneira geral, é o físico, né? Que ele não é uma carta tão forte. Mas pode ser uma carta boa pra gameplay aí, a nível de marcação, tá? E um pouco mais equilibrada também. Certo? No meio campo a gente tem Fábio Ruiz, que veio com 5,3 de perna boa, geral 100. Eu até comentei que dá pra usar essa carta, porque geralmente o posicionamento das cartas do Ruiz é ótimo. Porque ele tem consciência alta, mano. Então, assim, às vezes dá pra utilizar ela aí independente de ser 5,3, tá? A técnica dele é absurda, ó, passe muito qualificado. Nível de condução dele tá bem top, controle de bola tá alto. Defensivamente é uma carta acima da média. Apesar de ser uma carta ali um pouco mais pra embates, de dividida, do que efetivamente pra marcação. Então, se a gente analisar, ó, fim das 4 estrelas bacana, fôlego 4,5, bacana também. Chute de Crivella, chuta de longe, dedicação média-média. Cara, mesmo com 5,3 a carta tá boa, tá, galera? Até porque você tem que considerar também que o Fábio Ruiz, ele é meio que um meio campista, mais MC mesmo, tá? Tá, geralmente. E ele tem uma altura muito boa e um peso muito bacana pra posição. Apesar de eu acreditar que fisicamente ele não tá tão absurdo assim. Beleza? O Dani Olmo. O Elton Fernandes perguntou se o Dani Olmo é bom. Cara, bom ou bom eu não sei, o Elton. Até porque eu não joguei com a carta. A gente tá tirando as nossas primeiras conclusões, partindo do ponto que a gente tá olhando as stats. Sabe? Mas é aquele papo, mano. Geralmente, pra saber se uma carta é boa, é enfrentando ela na gameplay ou jogando com ela. Que geralmente, se você só olha pela ficha, é arriscado você colocar uma carta horrorosa no seu time que tenha uma ficha boa. E ela seja horrorosa. A perna boa dele pro meio armador tá 4,5. O que se a gente parar pra comparar com grande parte dos meias armadores, tá bem bacana. O fôlego dele não foi ajustado. As fintas dele também seguem 4 estrelas. Assim, galera. É até papo, né, manos? Eu acho aqui, que num primeiro momento, vale a pessoa colocar no time. Mas com esse fôlego de 4 estrelas pra jogar num 4-3-3 ofensivo, vocês já sabem a história, né? É substituição no segundo tempo. Mas aí tem que ver isso na gameplay também, né? Até porque tem carta aí com 4,5 de fôlego que parece que tem 3 de fôlego. Então, assim, é meio que isso. Perdão. Se a gente analisar a velô dele sem a bola, ele não é um cara tão rápido. Apesar disso, tem uma finalização excelente. Um nível técnico ótimo pra excelente. Uma condução excepcional. Um nível de marcação muito bom. E um físico muito bom também. Dedicação alta média, é. Aqui meio que melhoraram a situação. Porque, por exemplo, se ele tivesse um alta alta, eu ficaria preocupado. Com alta média ainda vai. É, manos. Eu acho que a única coisa que eu não curti na carta foi o 4 de fintas e o 4 de fôlego, cara. Sabe? Ó, o 4 de fôlego. O 4 de fintas ainda vai. Certo? Porque na carta dele que veio no Momentos ali, a galera já deu o papo que ele não aguenta dois tempos correndo intensamente, não. Mas aí é o que eu conversei com vocês. É teste, tá, rapaziada? Sem testar a carta não dá pra concluir muita coisa, não. Beleza? Aí nós temos o Rodri com 4'5. Estatura top. Se a gente parar pra analisar, ele tem aqui uma condução excelente. O nível técnico excelente. A velocidade dele não é grandes coisas, né? Mesmo sem a bola e com a bola. Poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas a gente sabe que ele é um cara muito alto e às vezes até meio pesado. Marcação dele tá excepcional. Nível físico dele tá absurdo também. Ainda tem característica de lançador, chuta de longe e armador. Bacana. Bacana. No ataque a gente tem na ponta esquerda o Nico. Beleza? Com 5'5. Se a gente parar pra analisar a ficha dele, tá braba demais, né? Velocidade é o grande ponto da carta. Certo? Se a gente analisar aqui também, não tem tantas características especiais. Acho que a EA deu uma nerfada. A altura dele tá boa. O fôlego dele tá 4'5. As fintas estão 4 estrelas. E a dedicação agora tá ajustada. Brabo, hein? Brabo, hein? Brabo demais, hein? Pô. E ainda tem 112, mano. De ritmo base, cara. Vocês tem noção que talvez, talvez, pintou uma carta que pode bater de frente com o Mbappé? Apesar do físico dela tá bem abaixo? E eu acho que a finalização também. Vamos ver. Lamine Yamal. 111. Nossa, muito feio. 111 de ritmo base. 111. Finalização, 9'5. Condução, 106. Caraca! Olha o ritmo do doidão também. Olha isso, mano. A finalização dele tá 103. Pra um ponta, mano. Cê é loiro? Rapaz. Dedicação ao jogo dele tá como? Folha com 4 estrelas. Fintas, 4 estrelas. Alta média também. Mas que maluco feio, hein? Galera, 2 pontas, tá? Temos 2 pontas. Temos 2 pontas. Manos, eu não sei se vocês já chegaram a esbarrar com a carta do Lamine Yamal. 8'8, pada no máximo. É muita pelona, mano. É muita pelona. Mesmo com 5'3. Aí agora, manos, ó. A seleção não tem atacante, né? Tem ponta. Nós temos o Yamal Muziala com 1'84. 5'4 de perna boa, top. Se a gente analisar aqui, ele tem uma velocidade média bem legal. Ele tem também uma agilidade bem top. Tem um posicionamento bacana. Apesar do nível de consciência dele, tá ali meio intermediário pra baixo. Tecnicamente, uma carta top. Não tem tanto físico. Tem até boas características especiais pro meio armador, né? Chuta de longe armador. Dedicação alta média. Fôlego dele, 4 estrelas. Finta 5 estrelas. É, mano. Sinceramente, pra mim, deve cobrar caro. Agora, vamos passar olhando uma outra coisa. Posição secundária. É, o Walker faz de ala. Boa. O Akanji. Vamos ver se é só zagueiro mesmo. Só zagueiro mesmo. Ponto. Goleiro eu nem olho. Porque, geralmente, só se for goleiro desses goleiros doidos aí de imutante. Saliba. Só zagueiro mesmo. Com Cucurela. Ala também. É, o Cucurela pra ala. Não sei. Que, geralmente, quem joga com ala gosta de carta que avança mais. O Cucurela, eu oro pra ele assim. Eu acho ele bem equilibrado. Até mais tem hora pra defesa. O Rodri faz MC? Faz MC. Legal. Galera, ó. O Rodri com meio campo ali mais leve, jogando de MC, deve destruir, tá, galera? Papo 10 pra vocês aí, tá? Achar um MC com 1,91 de altura, por exemplo, isso aí você não acha no jogo não, mano. Isso aí é só bullet pra lá, mano. Loucura. Tá? Loucura. O nosso glorioso Omo. O Omo faz MC. Mas com esse fôlego fazer MC, mano, essa carta aqui vai ficar pick-back, mano. Chegou segundo tempo ali, mano. Ele já tá olhando pro banco e chamando o professor. Não tem jeito. Ruiz faz volante? Se fizer, seria top. Não, faz meio armador. O Ruiz, se fizesse volante, seria lindo. Eles trouxeram a mesma coisa que trouxeram na carta dele em momentos. Colocaram ele pra meio armador. E eu acho que ele não é um cara intenso, né, mano? Então, assim, é meio complicado. O Yamal. Caraca, mano. Que medo. Nossa senhora. Pô, mano. Como é que você chega assim, cara? Como é que você chega assim? Pô. Tem pena dos amigos não, pô? Não, e 5-3 pra meio armador é triste também, Roger. Aí, no caso, é a mesma aqui, ó. Ô, 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 Roger. Tipo assim, pô. Tem medo dos amigos não, mano? Pô. Sou teu brother, pô. Eu não preciso assustar, não, pô. É, a carta dele gera 8-8, Trick. É por isso que eu parei nele aqui, cara. Que eu acho que a carta dele gerar 8-8 fazia atacante, cara. Essa aqui só faz ponto esquerda. Essa aqui só faz ponto esquerda. E, pô, usar um ponto esquerda 5-3 com a perna de dentro ruim, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Tá maluco. O FC Mobile Murilo. Cara, primeira vez em uma live sua. Seja bem-vindo, meu parceiro. Seja bem-vindo, Leda. Tamo junto, tá? Cola aí com a gente aí, mano. É nóis. Amanhã eu vou abrir a live de novo. Eu acho que amanhã eu vou estar lá na casa da Júlia, mas eu dou um jeito. Porque esse conteúdo de abrir esses pacotes de troca me animou. Me deu uma animadinha legal. Aí, no caso, galera, ó. O Nico já é outros 500, né? Até agora, pra mim, mano, é a carta mais completa pra fazer até função secundária. Beleza? O Nico aqui, pra mim, mano, se você lançar ele numa meia esquerda, se você lançar ele de ponta direita, assim, mano, Como já dizia o Naldo Mentiroso. Vodka ou água de coco? Pra mim, tanto faz. Eu quero é mais. Manos, eu tô seco nesses dois pontas, tá? Das cartas que vieram aqui, partindo do ponto que eu já peguei o Saliba, as três cartas aqui que eu gostaria de ter. Quatro. Walker, Saliba, Williams e Amal. Seriam as quatro que eu gostaria de ter. Eu não sei vocês, mas as quatro aqui eu gostaria de ter. Eu vou em busca da meta, cara. Eu vou em busca desse Walker, desse Amal e desse Nico. Tá? O resto aqui, eu até as cartas boas, cara, mas não é, assim, não é pro meu time. Se eu olhar, assim, como um todo, meu time principal. Se eu olhar, assim, como um todo. Tchau, tchau.